O que ele fala não se joga fora não E não esqueça que o seu futuro é você quem planta, tá na sua mão O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou Skaf conhece São Paulo, Skaf sabe tomar decisão O Skaf sabe que o maior problema tá é na saúde e na educação O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou Skaf conhece São Paulo, Skaf sabe tomar decisão Skaf além de sacar o problema, Skaf sabe dar a solução O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou Enquanto o Brasil tá crescendo, São Paulo tá mais devagar Levanta a cabeça São Paulo, se liga, se mexe, isso pode mudar O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou